do câncer, nosso segundo vídeo falando da terceira e quarta semana, fechando o mês de abril para você mas você é novo aí no canal, é a primeira vez que está vendo esse vídeo, se inscreva, dê seu like, compartilhe e ative o sininho, porque sempre vamos ter previsões para você, todo mês, aqui no seu signo, é aqui muito obrigado pela visita, estamos no segundo vídeo, sabendo que tem sempre o primeiro e o segundo vídeo se você está no segundo, pode ver no final da tela aqui que você vai ver o primeiro é só ativar e buscar essas previsões, ok? vamos saber do amor, como será a terceira e a quarta semana para você, câncer, no mês de abril de 2019, vamos lá, no amor, terceira e a quarta semana carta das nuvens e a carta aqui dos trevos, a carta das nuvens, ela fala assim, confusão mental, você é aéreo de repente o seu parceiro aí ou parceira, está sentindo que você não está se mostrando muito interessado por ele mas é o seguinte, terá sorte para passar por isso, é um momento passageiro, assim como as nuvens é um momento passageiro, você respirar fundo e acordar para essa situação, para o casal melhorar e a gente aqui está falando de novo aqui, obstáculos a ser superado, o que representa a carta trevo mas obstáculos, de repente o casal aí passando por uma dificuldade, um contratempo mas o quanto vem depois do obstáculo, você pode esperar, sempre vem aprendizado então a vida a dois aí, é um momento de aprendizado, né? fortalecer mais a união nos problemas que depois superados, vem a felicidade está falando do amor, ok? vamos saber agora como é que está trabalho e finanças, câncer terceira e quarta semana de abril vamos lá, terceira e quarta carta aqui da criança e a carta da raposa para você, câncer a carta da criança aqui, ela saiu na área do trabalho ela fala assim que você está num momento de muita vitalidade, coragem para novas experiências, encarar com força, sem medo, né? que nos prende então você aí está pensando aí em evoluir em relação ao trabalho você está pensando em projetos novos e ó, vá correr atrás do seu sonho, ok? só tendo cautela aqui, né? na terceira semana, na quarta semana um pouco de cautela, já que você está bastante ativado com muita coragem, com pessoas à sua volta pode sugar a sua energia, querer interferir com o seu lado espiritual seu ânimo mas é o seguinte, ó você vai tirar isso de letra e vai superar com certeza porque a sua vitalidade vai estar super e você vai correr atrás desse objetivo porque a gente sempre busca o que a gente ama no trabalho e que aí depois venha os resultados das finanças os resultados dos ganhos ok? muito sucesso aí para você no trabalho, viu? vamos saber agora da saúde como é que, fechando aí, câncer como é que será a terceira e a quarta semana vamos lá terceira e quarta semana de abril saiu a carta da aliança e a carta dos livros a carta da aliança a gente está falando na área da saúde então, de repente, você está pensando em fazer uma aliança isso aí é o seguinte você com você mesmo você pensando em mudar um pouco essa rotina sua você se conhecer melhor né? e de repente, como diz aqui a carta do livro aqui, você pode passar por um momento de revisão né? onde você vai detectar que você precisa realmente sair um pouco do sedentarismo você mudar a sua rotina você se conhecer a aliança sua vai ser com, né? de repente dietas a sua aliança vai ser com exercícios para revigorar para você sentir força, né? para você ficar melhor com a sua saúde, né? porque você vai estar no momento de se conhecer melhor e é o momento de você realmente perceber que você precisa mudar a sua rotina ok? em relação à saúde muito obrigado aí né? gostou das previsões? deixe o like, compartilhe sempre no final aqui tendo as previsões ative o sininho para receber sempre notificações muito obrigado pela visita